Olá amigos, olá amigas do canal Eris Alves, o seu canal de homenagens. Infelizmente chegando com mais uma nota de falecimento, morre a médium Isabel Salomão, uma das médiums mais longevas do Espiritismo, aos 100 anos de idade. Faleceu na madrugada desta segunda-feira, dia 11 de novembro de 2024, aos 100 anos, a médium Isabel Salomão. Ela estava internada no Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Juiz de Fora, desde o dia 3 de novembro. De acordo com os familiares, Isabel Salomão estava com a saúde mais debilitada e chegou a ser transferida para o CTI da Unidade de Saúde no sábado, mas não resistiu. Segundo a Federação Espírita Brasileira, a médium é uma das personalidades mais destacadas da doutrina, ao lado de Chico Xavier, que atuou até os 92 anos, e de Valdo Franco, que tem 97 anos. O velório de Isabel Salomão acontece na capela 1 do cemitério Parque da Saudade, em Juiz de Fora, e o sepultamento às 17h30. Então noticiamos o falecimento da dona Isabel Salomão, nascida em Rocheiro de Minas, na zona da Mata Mineira, em 22 de setembro de 1924. Então noticiamos o falecimento da médium Isabel Salomão, aos 100 anos de idade. Nossos votos de pesados, familiares e amigos da grande médium. Mais uma vez, agradecendo o parceiro Bruno Madeira, direto do Rio de Janeiro, para o canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho